aí pessoal a quantidade de urubu que tem aqui cachorro ali no meio muito urubu bastante olha só com certeza tem alguma carne que tem por aqui por perto para ter tanto urubu assim reunir em uma só um só lugar o urubu olha só ainda tem ali é bastante urubu com certeza a carne que tem aqui algum animal pode estar ali estou vendo um cavalo um cavalo ali morto por isso que tem tanto urubu olha só que tem um ali é na cabeça da estaca é só um cavalo que tem ali morto por isso que tem tanto tem tanto urubu aqui reunido olha só estão ali comendo comendo a carcaça do cavalo eu vou chegar mais perto e mostrar a vocês olha só pessoal essa quantidade de urubu que tem aqui reunido como eu falei tem aqui uma carniça olha só vou chegar mais perto para vocês verem olha só é uma carcaça de um cavalo morto e podre olha só o motivo de ter tanto tanto urubu aí reunido em um só lugar como eu falei é exatamente esse animal que é impor e vou afastar mas está fedendo bastante então esse aí tem um cachorro aqui olha também olha aí querem comer também e é isso aí pessoal mais um vídeo aí para vocês mostrando aqui esses urubus comendo aqui esse animal que está já estado de putrefação comendo aqui comendo aqui